A polícia começou a investigar a organização criminosa em fevereiro depois que um dos integrantes foi preso em Patos de Minas após roubar um caminhão de gás A partir das investigações, desde então, foi identificado, na verdade, uma organização criminosa chefiada por um indivíduo de alta periculosidade que cometia inúmeros crimes na região, especificamente na cidade de Patrocínio A operação de ontem em Patrocínio durou aproximadamente 12 horas Cinco homens com idades entre 25 e 31 anos foram presos Com eles, os policiais apreenderam armas, munições, toucanins, celulares, dinheiro e drogas A operação recebeu o nome de Wanted, que em português significa procurado Isso por causa de um dos presos, Renato Eustáquio Timóteo, de 31 anos Desde outubro do ano passado, ele estava no topo da lista de procurados pela polícia em Patrocínio O Renato está entre os seis indivíduos que nós catalogamos Os delitos são principalmente tráfico de droga, roubo e homicídios Então ele está entre os seis mais procurados da cidade de Patrocínio Desde então, desde a sua fuga em outubro do ano passado Articulou-se com diversos indivíduos e através dessa organização criminosa Que foi desmantelada na data de ontem, cometeu alguns delitos Tanto em Patrocínio, quanto aqui em Patos de Minas também Ele participava dos crimes ou ele era só o mentor disso? O Renato era o mentor desses delitos Então ele arquitetava o delito, angariava os indivíduos para cometer esses delitos Depois dividia os lucros eventualmente dos delitos que praticavam Tanto do tráfico quanto do roubo E já foi apurado também que ele foi o mandante de um homicídio lá em Patrocínio Ainda de acordo com a polícia, o grupo é responsável por diversos crimes Como o tráfico de drogas, roubos e homicídios Outros membros da organização já foram identificados Então além dos cinco indivíduos presos na data de ontem Ao menos outros oito indivíduos já estão identificados E a gente acredita aí que novos integrantes também serão identificados No transcorrer das investigações Perfeito Por que crimes que eles vão responder, pena que eles podem pegar? Bom, a pena vai variar muito Mas os crimes que eles vão responder, o Renato por ser o chefe Organização criminosa, tráfico ilícito de drogas Associação para o tráfico Receptação, já visto que ele foi abordado juntamente com o veículo Com suspeitas de adulteração Enfim, inúmeros outros crimes Agora cada integrante da organização criminosa Além do crime principal, que é o crime de organização Ele vai responder por aquela conduta que ele efetivamente praticou Então no caso de um dos envolvidos Ele vai responder pelo tráfico Mas não pela posse de arma de fogo de uso restrito Então vai variar de acordo com cada integrante Mesmo com integrantes da organização ainda soltos A polícia espera a partir de agora uma redução de crimes em patrocínio e cidades vizinhas Sem dúvida, há outros indivíduos já identificados A operação vai continuar Esses cinco indivíduos presos ontem Já são um retrato, o início Apenas o início dessa operação Então a população tende a ter uma resposta da Polícia Civil A altura aos delitos cometidos por essa organização criminosa Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL